Eu sempre, obviamente, ofereço essa música pra ela Eu tenho certeza que ela tá quebrando junto em todos os queeroos, sempre E... canta comigo essa irmã Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Eu gosto tanto de você, mas eu sou tudo que dá Se eu tava liga demais, hoje de casa e dos meus Só tem você minha paz, mas eu não sei confiar Sei que tu queres ganhar meu bem, sei que eu também não sou de ninguém O sol me ganha molhado, sei que eu não acho, mas eu não sei Sei que tu queres ganhar meu bem, sei que tu queres ganhar meu bem A vida é a sua luz toda manhã, ele me guarda e eu volto amanhã Você me guarda que eu não me estimado, me veja a sua voz da minha Escreve mais de um som, meu amor, toda vez é pra mim, meu pai Eu não sou soube, eu não soube, eu não soube, eu não soube, eu não soube Eu não soube, 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 eu não sou O amor não é uma necessidade, o amor é uma escolha Se a pessoa te faz falar, eu não me lembro assim Fala assim, eu gosto de você, mas eu não preciso de você Fala assim, eu gosto de você Fala assim, eu gosto de você Tchau, tchau. Tchau.